O Centro Universitário de Pato Branco, Unidep, promoveu o Estudeis 2022. A programação alusiva ao Dia do Estudante promoveu diversas atividades relacionadas à tecnologia, games, livros, filmes e cultura pop. O Dia do Estudante está sendo celebrado nesta mostra com uma viagem pelo universo do mundo da literatura e da história dos videogames, dos jogos que com certeza marcaram gerações no Brasil e no mundo. O Estudeis teve a Estação Gamer, promovida pela Coffee Box, com fliperama, Bertop, Super Nintendo, Mega Drive e Master System. Uma viagem pela história dos games no Brasil, através da coleção de Juan Carlos, colecionador e empresário da área de games, que tem uma coleção com peças raras da história da tecnologia na área do entretenimento. Estou com 60 videogames, né? Eu posso dizer que eu já sou um colecionador. Se você já tem 5 videogames, você já é considerado um colecionador. Então, estou com 60 videogames, desde máquina arcade, máquina de fliperama, a gente tem Atari, tem telejogo, vários videogames aí que eu nem tinha nascido, porque eu nasci ali em 88, então eu consegui pegar uns videogames da década de 70 também. Além dos games, outra atração foi a coleção de jogos do empresário e colecionador Michael Nore. Ele tem um acervo cultural fantástico, com jogos raros, todos em excelente estado de conservação. A coleção é bem flutuante, chega jogo, sai jogo, mas hoje eu tenho uma casa de 245 jogos. Qual é o xodó aí da coleção? Ah, tem vários, mas um dos meus favoritos é o Tzolkin, que é um jogo baseado no calendário maia, e ele é um jogo lindo na mesa, porque conforme a rodada vai acontecendo, o mapa vai girando. Ele foi criado de uma maneira que o mapa gira, ele é fantástico. Esta é a primeira edição do Estudeis, em que o evento ocorre em dois dias, com o tema Cultura e Empregabilidade, reunindo mais de 20 atrações destinadas à comunidade. Preparar uma programação que fornece para eles o contato com uma diversidade cultural, como literatura, acessórios, jogos, o contato com outras pessoas, dança, música, é essencial numa missão de uma instituição de ensino superior, e o NIDEP faz isso muito bem, e entende que dessa forma está contribuindo para a formação, mas também para a integração da nossa comunidade acadêmica. Legenda Adriana Zanotto